Júlio, se você ver que eu tô no veneno, vai dar uns betas aí, hein, Titi. Misturei. E aí, ó, ó, ó. Pô, assim é bonzão, hein, pegar um monte de costura assim, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. E aí, tá acabando um pouco pra vocês verem, ó. Aí, segura aí, segura aí. Tô tirando de beira, corre, pô. Aí, travou, travou. Ah, tô sentado. Essa parte que eu digo, acho, hein, né? Ah, agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim.